Música Mochilas aqui por enquanto, só a das equipes que trabalham no concerto dos telhados. Os alunos estão sem aulas desde o dia 8 de setembro, devido a chuva de granizo que atingiu a região sul e causou estragos nas instituições de ensino. Os vereadores que compõem a Comissão de Educação da Câmara visitaram escolas municipais e semeis para saber como está o andamento das reformas e qual a previsão para os alunos voltarem para as salas de aula. Na Cássio Pedroso, funcionários tentam organizar as salas de aula, mas o acúmulo de água no telhado comprometeu a estrutura do prédio, o que resultou em outros problemas. Precisamos de respostas técnicas, principalmente sobre a situação da infiltração nas lajes. Nós estamos muito preocupados com essa questão da infiltração nas lajes. Ainda falta resposta sobre essa questão dos móveis que não foram trocados, que não foram substituídos. E também nos deixou muito preocupados as condições de trabalho que os servidores estão para fazer esse processo de limpeza. sem botas, sem capas, sem luvas, sem nenhuma estrutura, sem nenhum equipamento de segurança, subindo em cima de carteira, sem nenhuma escada, para que esses servidores que estão lavando os tetos, que estão lavando todas as salas de aula, tenham o mínimo de condição de segurança para se trabalhar. Nós estamos fazendo a visita nas escolas, apontando as dúvidas, nós não somos técnicos, nós não conseguimos apontar se a estrutura da laje está comprometida ou não, mas queremos fazer todos os apontamentos, todas essas fotos, levar para um grupo técnico adequado, cobrar da prefeitura uma resposta sobre a condição de segurança dessas lajes. No CEMEI Mamãe Agenora, não houve avanço nas melhorias. Na fachada, os vidros ainda estão quebrados, a lona improvisada continua no telhado do refeitório, e a situação é complicada nos dormitórios e salas de recriação, com o teto danificado por infiltrações. Olha, é lamentável, hoje, 42 dias após o incidente que deu aqui, a chuva de granizo, dia 7 de setembro, está, sim, a diretora vindo no local todo dia com a data marcada, começa segunda-feira, começa segunda-feira, estamos aqui hoje, tem uma data marcada, dispararam ontem, não vieram, trazer material, está dessa maneira que você está vendo aqui. E pela demora dessa reforma, o forro está comprometido, a parte elétrica está comprometida, aquilo que era simplesmente trocar o telhado e a vidraça quebrada, hoje, com certeza, vão gastar o dobro daquilo que iriam gastar, por quê? Porque 42 dias com filtração de água, com chuva, forro não presta mais, com certeza a fiação, então, infelizmente, é um dano maior. E outro, a mãe, o pai, enfim, a criança fora da escola, fora da creche. Tem alguns locais que começaram as obras nas escolas, mas, infelizmente, nesse CMEI, como é a situação de outros CMEIs, continua na mesma maneira. Não é por falta de cobrança dessa comissão. Nós temos cobrando, faz dias que temos cobrando, fomos até criticados pela cobrança, e aí, agora, dá para perceber que há um desecho pela parte do poder público. Parte da escola Vinícius de Moraes, a quantidade de entulhos revela o tamanho do que ainda há para arrumar, causando perigo para os próprios funcionários que se deslocam em meio às telhas quebradas. O problema é que, desde quando aconteceu a tragédia, no dia 7, nós já, na outra semana, uma semana depois, nós já cobramos a questão. O que estava sendo feito? O que estava sendo planejado? O que estava sendo decidido sobre a questão das escolas? Enfim, as casas, nós já sabíamos o que estava acontecendo, mas as escolas, os próprios públicos, né, postos de saúde, as escolas, enfim, que estavam sem aula. E nós percebemos o município em decreto de emergência, poderia ser feito imediatamente. O problema é que só depois de 40 dias é que foram perceber que tinham que contratar uma empresa, mandar os funcionários dessa empresa para cada escola, para cada CMEI, que ainda CMEIs nem receberam visitas ainda, vidros, forro. E o que está acontecendo agora é que está deteriorando o que está dentro das salas de aula, como móveis, carteiras, mesas, livros da biblioteca, um crime, o que está acontecendo com relação às bibliotecas nessas escolas. E o que nós cobrávamos era essa morosidade, que precisava ser feita. Agora, a partir de agora, tem uma outra preocupação. Estão cobrindo, ok, que nós já acreditamos que demorou muito para acontecer isso, mas agora nós precisamos fazer uma outra preocupação. Nós temos a estrutura das escolas que estão com infiltrações, nós temos que ver que isso não está comprometida, nós temos que ver a questão de fezes de rato, enfim, muitas coisas que estão vindo junto com essa infiltração. As próprias funcionárias das escolas, serviços gerais, estão mexendo com que boa, sem material adequado. Então, a nossa preocupação passa a ser com as crianças, passa a ser com o ser humano agora, as crianças e essas mulheres que estão limpando as escolas. Então, nós vamos ver agora as medidas que nós vamos tomar para fazer essa outra cobrança, dessa reposição desses materiais, dessa reposição dessas carteiras. E é essa negligência que o município teve no tocante a se reunir e fazer logo essas trocas para que não pudesse acontecer o que está acontecendo agora, deteriorando os materiais.